Música Bola tocada, vem o capitão! Gol do Magnus! Dele, 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 Rodrigo! Como dá, ó gente, é Marcelo, Andersline, Mendes, com Z70 O Bieber tá assistindo, chega o time do Magnus! Cortou a zaga, olha aí se batia, batia, gol! Gol do Magnus! Dele, 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 Alisson! Camisa de número 33! O Magnus veio quente, essa bola ficou dentro da área E o Alisson, o pivô, mandou para as redes É muito difícil definir, mas tá entre os melhores sim Olha a contracarga aí, Alisson fez o cruzamento! Gol do Magnus! Dele, 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 Ricardinho! Camisa número 36 na jogada do Alisson Fez tudo certinho aqui do lado direito, cruzou o rasteiro E o Ricardinho só teve o trabalho de empurrar para o gol Que o melhor aí dos youtubers é mesmo o Lucaneta Leandrinho, para a cobrancinha e falta! Gol do Santo André! Dele, dele, dele! Tiago Cabeça! Diminui para o Santo André Jogada ensaiada! 3x1, Marcelo Mendes 3x1, Magnus Gol histórico, né, Bianchi? É o primeiro gol do ano Contra um timão Parte, né? Coitado, ele não teve culpa, não Não foi ele o culpado Olha o tapa que deram aqui na frente Para o Cabeça Cabeça De cobertura Que golaço! Gol do Santo André! Dele, dele, dele! Tiago Cabeça! E que belo gol do Santo André! Para diminuir o marcador 3x1, Magnus 2x1, Santo André Taz! Taz! Taz!